A Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene pelo Dia Nacional do Nascituro, instituída em 8 de outubro e que homenageia os bebês que estão por nascer. O evento teve a participação de religiosos, como o Bispo Auxiliar de São Sebastião da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Antônio Dias Duarte. O Bispo afirmou que a vida deve ser defendida em todas as fases. O bebê merece, pela sua fragilidade e pela sua indefensibilidade, merece toda a proteção, não só da lei, mas de toda a sociedade que está sensível a essa situação mundial e nacional. E a vida humana está sendo violentada. Rose Santiago, do Centro de Reestruturação da Vida, defendeu políticas públicas em favor das mulheres gestantes e das crianças. Nós podemos e precisamos defender a vida com políticas públicas, sim, mas que não sejam apenas na área da saúde, mas que olhem para a mulher na sua integralidade, abraçando-a, tendo uma escuta de qualidade, ajudando-a, fortalecendo a sua autoestima. A deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, disse que o aborto é uma afronta ao direito à vida. Ela criticou a ação em julgamento no Supremo Tribunal Federal, que descriminaliza o aborto até a 12ª semana de gestação. Nós não defendemos a animosidade, nós defendemos o respeito. E nós defendemos, inclusive, que se preserve a Constituição. O seu artigo 2º fala que os poderes são independentes e harmônicos entre si, mas a harmonia pressupõe também o respeito mútuo. Então, cada um precisa respeitar a sua atribuição e a sua competência. Então, o Supremo Tribunal Federal não pode simplesmente usurpar a nossa competência, e ainda mais, agindo contra a soberania popular, contra a vontade majoritária da população, que é contra o aborto.